Acompanhando as solenidades de missa de corpo presente de Chico Neto, ex-vereador de Iguatu e representante da nossa política da década de 70 a 90, nós conversamos com Silvani Soares. A gente pode falar do ex-vereador Chico Neto, que era uma pessoa íntegra, respeitável com a imprensa, tratava somador de opiniões. Então o Chico Neto vai deixar para nós aqui um legado de respeito e responsabilidade profundo, conhecedor do legislativo municipal, era sempre solicitado e procurado e sempre nos aconselhava. Respeitava, nos orientava e também participava dentro dos movimentos sociais aqui em Iguatu. Como vereador, como político, foi um cara que não estregava ninguém. Ele tinha as polêmicas dele, mas não era rancoroso. Sempre dividia o trabalho com os companheiros e partia para a agressão, mas na hora de conversar ele vinha tranquilamente, tranquilo, não criava aquela rincha com ninguém, aqueles problemas com ninguém. Normalmente ele estava para servir a população de Iguazu e a nossa cidade. Chico Neto era um amigo, um rapaz muito inteligente. Nós ficamos por um período de seis anos no Poder Legislativo de Iguatu e Chico para mim foi um espelho. Entrei como candidato aqui a vice-prefeito com o meu amigo Marconi e Chico na época dizia para mim o seguinte, só lhe apoia porque você é um menino e tem coragem de enfrentar essa batalha. Chico orientava muito. Nós ficamos na Câmara e Chico sempre me dizia, procura fazer as coisas quando ela está dentro do limite. Era um rapaz experiente, trabalhador, político afetivo, muito amigo da população, muito carindoso Chico Neto. Em 1996, quando eu fui candidato a prefeito de Iguatu, o Chico Neto foi um companheiro incansável que percorreu comigo com o doutor Elpídio, que era o nosso candidato a vice, todo o distrito do Alencar. E durante aqueles dias, durante aquele tempo em que percorremos juntos aquele distrito, eu conheci o Chico Neto mais de perto e vi o quanto ele tinha força, apesar da sua eterna magreza, aquele biotipo que ele tinha, mas era uma pessoa de muita força. E foi um companheiro que me ajudou bastante naquela inesquecível campanha de 1996. Como político, o exemplo que ele deixou foi de um político honesto, combativo, e que sempre defendeu as ideias dele de uma maneira muito incisiva e muito peculiar que era ele. Uma pessoa muito, há quem diga polêmico, mas era uma pessoa que defendia as ideias dele acima de tudo. Como pai, a gente praticamente não tem palavras para dizer, porque tudo que nós somos hoje devemos a ele. Então, como pai, como filho, foi um filho maravilhoso, que a gente sabe, como a minha avó, um pai maravilhoso. E como político, um exemplo a ser seguido pelos políticos hoje de todo o Brasil e daqui do Iguatu. Um vereador autêntico, eu tive a oportunidade de ser colega do vereador Chico Neto, fui presidente da Câmara quando ele era vereador. Fomos trabalhando junto na lei orgânica do município e foi realmente um momento importante pela sua combatividade, pela sua assiduidade, o compromisso que ele teve quando foi vereador. Realmente, dificilmente faltava uma sessão e estava sempre nas reuniões das comissões, opinando. Então, a gente acompanha o Chico Neto nesse momento e desejando, na verdade, que isso se realize na sua vida, esse acolhimento e que ele possa viver assim, diante do trono de Deus, na plenitude da vida e da felicidade. Você era um homem bom, era um cidadão. Lá você vai encontrar tantos outros amigos que se foram antes de você e que, no momento, mais na frente, quem sabe, todos nós nos reuniremos lá na casa do Pai, abraçados, congraçados e rezando como você vai começar a fazer a partir de hoje. Rezando-os pelos que aqui ficam. Peço a Deus que leve ele para o paraíso eterno e dê o descanso em paz. Muito obrigado. Que Chico parta para a vida eterna e ele foi um bom pai, um bom professor para a sua família. Fica o exemplo do homem público trabalhador que, com certeza, prestou relevante serviço à nossa comunidade. Fica o exemplo do homem público trabalhador que, com certeza, prestou relevante serviço à nossa comunidade.